O impacto das secas ou das chuvas em grande volume prejudica as áreas do Nordeste Mineiro. Em Teoflotone, servidores da segurança pública e agentes da defesa civil reciclaram conhecimentos por meio do curso de nivelamento técnico. Vamos ver. O curso de nivelamento técnico em defesa civil foi no auditório da Polícia Militar em Teoflotone. Os presentes trabalham na área de segurança de cidades do Vale do Mucuri. Segundo o Major Júnior, é necessário elaborar ações que diminuam o impacto da seca ou chuva em excesso que possam afetar a região. Esses policiais militares que já são capacitados pela Academia da Polícia Militar, eles recebem agora um novo treinamento pelo Gabinete Militar do Governador na parte de proteção e defesa civil, que é a coordenadoria SEDEC, para que ele esteja preparado para atuar principalmente com a prevenção, levando para os seus municípios, quando do retorno ao seu trabalho, para que ele inculta nos coordenadores municipais de defesa civil e nos prefeitos, que eles têm que atuar com o mapeamento dos riscos e a montagem de planos de contingência para saber atuar no desastre. O Comando Regional da PM no Nordeste Mineiro atende 60 municípios. O trabalho de nivelamento técnico com as comissões de defesa civil são para socorrer a população em casos extremos. Nós precisamos destacar que a disciplina proteção e defesa civil faz parte da grade curricular de todos os nossos cursos de formação, mas a gente sabe que há uma necessidade de estarmos qualificando o nosso efetivo para fazer essa gestão de proteção e defesa civil nas cidades onde os problemas acontecem. No morro do cemitério em Teoflotone, uma mulher morreu atingida por uma viga de concreto. Ela se desprendeu da passarela acima do imóvel onde ela morava. No bairro São Cristóvão, um barranco deslizou e destruiu três casas. Essas ocorrências poderiam ser evitadas caso uma avaliação prévia das unidades de defesa civil antecipasse a tragédia. As ações de proteção e defesa civil são executadas ao longo de todo o ano, ao longo dos 365 dias. O ciclo de gestão de proteção e defesa civil passa por ações de prevenção, de mitigação e de preparação e quando os desastres acontecem, resposta e recuperação. Mas é muito mais indicativo o investimento na prevenção, na mitigação e na preparação que ele é sete vezes mais barato do que a resposta e a recuperação. Então, é uma questão de inteligência da gestão dos nossos prefeitos, elegerem profissionais técnicos que vão de fato coordenar as ações de todo o ciclo de proteção e defesa civil. Sabendo que é inteligente investir na prevenção, na mitigação e na preparação para, dentro do possível, evitar que os desastres aconteçam, lembrando que desastre é vida, evitar que os desastres aconteçam onde for possível ou reduzir o tamanho do problema quando não for possível evitar totalmente. A capacitação de gestores de segurança pública em defesa civil começou por Teoflotone. O 19º Batalhão é responsável por 21 municípios na região. Em seguida, o mesmo evento será realizado em Araçuaí, Nanuque e, por último, no 44º Batalhão em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. A defesa civil também capacita os nossos coordenadores municipais de proteção e defesa civil para que eles tenham condições de fazer essa gestão macro ali no seu município. Então, ele é o responsável, é o titular, o protagonista das ações de proteção e defesa civil. O policial militar, que é aqui da regional, ele tem esse papel também fundamental de contribuir para esse sistema, principalmente com foco nas ações de gestão dos riscos, na atuação preventiva. No final do ano passado e início de 2023, a região foi castigada pelas inundações e temporais. Teoflotone teve quatro meses de chuva. O município decretou situação de emergência. Para atender a população nas 60 cidades do nordeste do estado, a SEDECA mantém um depósito avançado de suprimentos. Daqui, eles são enviados às regiões atingidas. A gente já está providenciando o abastecimento do nosso depósito avançado aqui para estar atendendo os municípios, tanto agora no período de seca e no período de chuva, que está próximo da época já. Muito importante esse curso. O período de chuvas ainda está um pouco longe, mas quanto mais cedo as autoridades se programarem, se capacitarem melhor para evitar, pelo menos, diminuir os impactos da tragédia causadas pelas chuvas.